O que é o Silvamelo? Alberto da Silvamelo, tá chegando, tá chegando o Alberto. Alberto, mas há quantas semanas você já está aí, Alberto? Há quantas semanas? Quatro, quatro semanas. Há quatro semanas. Mas agora rajou um companheiro, Alberto, rajou um companheiro. Pois é, é que é o seguinte, seu Silvio, eu trouxe esse rapaz, ele é o meu empresário, certo? A empresária. É ele que cuida de tudo. Então eu gostaria, eu gostaria que o senhor conversasse com ele, porque é ele que vai decidir tudo, entende? Muito prazer, mas você, você é artista, eu falo com ele, né? Por favor. Como é o nome do seu empresário? Como é o nome dele? Senhor Maurício. Senhor Maurício, por favor, aqui no microfone, o senhor é... Boa noite, seu Silvio. Boa noite, seu Maurício. O senhor é o empresário dele? Eu sou empresário desse meu artista aqui. Ele é artista, ele? Artista. Mas ele é artista famoso? Famoso. Nós participamos de muitos shows. Mas vocês fazem shows em todo o Brasil? No Brasil e nós participamos, ultimamente, naquele show do gongo. Ah, nos Estados Unidos? Ah, estiveram nos Estados Unidos? Muito bem. Então, antes de apresentar... Receberam em dólar ou receberam em cruzeiros? Foi meio ruim o negócio lá, porque queriam pagar em cruzeiros, né? E nós pedimos em dólar, mas pagaram em cruzeiros mesmo, né? Aham. Seu Silvio, antes de apresentar o show, meu artista aqui, ele, quando foi para os Estados Unidos, ele fez um estágio de dois anos lá e se especializou naquela brincadeira do é, não e por quê. E ele desafia você agora aqui, perante o público e os jurados também. Ele lá fez dois anos. Dois anos? Ele em curso na Universidade de Boston, nos Estados Unidos. Ele também esteve em Chicago? Não, ele esteve em Chicago. Ele viu Chicago? Não, ele viu Chicago. Não, ele foi para lá, é assim, fez dois anos. Ele, pode ter... Não é brincadeira, ele fez... Não, ele fez mesmo, não é brincadeira. Ele, não, sério. Momento, é antes dele apresentar o show, não é brincadeira do é, não e por quê. Mas hoje não tem é não, porque... Não tem. Não tem, hoje não tem. Hoje não tem. Perdemos cinco barão, hein? Ele fez dois anos, ele fez dois anos. De treino? De treino? De treino? Ele está joia. Tá, tá, mas eu quero ver o número dele, qual vai ser o número dele? Andar parado. Andar parado. Seu senhor, um momentinho. É um número arriscado? Não, não é, não é arriscado. Ele, antes de... Eu pediria que a câmera focalizasse ele de perfil, porque daí ficaria melhor para o pessoal, o público e os telespectadores. Ele ficaria de perfil? Não, é a câmera focalizada de perfil. Tá? Porque daí fica melhor. Mas ele quer ficar como? Quer ficar de frente ou quer ficar de perfil? E só que antes, eu pediria que o senhor me ajudasse aqui a segurar ele, para ele fazer o show. Nós dois. É, segurar. Muito prazer. A vontade. Viu, Silvio, é o seguinte. Eu vou ficar de lado o público, certo? E a câmera central, certo? Vai me pegar de perfil. Muito bem. O senhor daria uma força para segurar, certo? Porque existe, assim, um certo equilíbrio. Então, eu preciso dar o início, entende? Para mim poder... Você vai andar parado. É, eu vou andar parado, entende? Então, para mim conseguir flutuar, entende? Com muito prazer. Então, nós gostaríamos que o senhor desse essa força. É como se estivesse no espaço. Exatamente. Ele vai fazer um... Ele vai andar no espaço. Andar no espaço. É um número sensacional. Maestro, fundo musical de espaço. Não, 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 não. Tem música, tem música. Tem música. Tem música. A vontade. Como é que faz? Não, não, não. Então, deixa eu ver. Deixa eu ver. Segura aí. Aí, o senhor vai. O senhor vai soltando devagarzinho. Tá. Vamos soltar. Vamos soltar. Vamos soltar. Vamos soltar. É o homem que está andando no espaço. É um... É um astronauta. É um astronauta brasileiro. Dentro de mais alguns meses, ele será enviado numa aeronave espacial. Ele vai, mas não volta. Vamos ver quanto vale o show do homem do espaço. Quanto vale. Viu, Zacarla? Viu, Zacarla? Gostou? Eu gostei. Achei um barato. Mil cruzeiros. Mil cruzeiros. Serra, seu malandro. Você está sempre no espaço. Você está sempre no espaço, tá bom? Sempre no espaço. Você já falou há cinco segundos, hein, senhor? Eu só tenho 25 para falar. Pode ocupar o seu tempo. Silvio Santos. Tudo bem. Mas tudo bem, o quê? Quanto vale o show? Vale muito bem. Gostei. Você é um bom astronauta. Vai levar oito pernas. Oitocentos cruzeiros. Oitocentos cruzeiros. Wagner Montes. Você gostou, Wagner Montes, do homem que anda no espaço? Eu acho que eu sou um cara que defende a aplicação da justiça e da lei. Eu acho que aí está caracterizado, está configurado um crime. Esse da pasta é o 171, o estelionatário. O que é isso? O bom de papo. O que é isso? É o estelionatário, o cara que vive na conversa de trampolinagem, trepa-mulheca, embala-gato, garrafa-fumaça, enxugageiro, esses baratos. Então, ele veio, armou o esquema do 171, aí chega o cúmplice. Quer dizer, é o co-autor do crime. Quem é o cúmplice? Quem é o co-autor? É o boa praça dele que vai andar parado, ô, patrão. Mas ele andou parado. Andou parado. Ele andou tanto parado como você sorri de boca fechada, não aguento. Não, patrão, não. Dá ruim, se meter em cana é bom negócio. Vai fazer uma tremenda média com o secretário da Segurança. Vale o quê? Quanto vale o show? Vale 800. 800 cruzeiros, Ivani. Ô, Ivani, você gostou, Ivani? Adorei. Você adora tudo, Ivani, adora tudo. Não, adorei. Ele é uma gracinha. Não é, rapaz, não. Mas se você tá a perigo, ô, Ivani, você tá a perigo? Eu a perigo? Tá querendo arranjar o namorado, isso é outra coisa. Mas eu tô querendo julgar o número dele, ô, Ivani. Não, então, eu tô julgando ele todo, o número e ele também. Você gostou dele? Ai, achei ele uma graça. Tudo? É, é verdade, tem uns olhos lindos, azuis, não é azuis? Ai, gostou do rapaz, gostou do rapaz. Dá um close dele, dá um close. Dá um close. Gostou do rapaz, Ivani, gostou do rapaz. É bonito, é bonito. Adorei, lindo, 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 lindo. Mas aqui não é concurso de beleza, Ivani, é concurso de talento, talento. Mas ele tem talento e beleza. Você viu o talento dele? Ai, não, viu? Quanto vale, Ivani, quanto vale? Mil cruzeiros. Mil cruzeiros. Nelson Rubens. Olha, Silvio, eu gostei. Você acha que ele tem beleza? Bonito esse rapaz? Bonito sou eu, o Sérgio Alandro, o Magneto. Você acha que ele tem categoria? Não, não tem não. Você acha que ele tem talento? Não, não tem não. E como foi que a Ivani viu o talento dele? Então, já viu, né? Já se impressionou com o garotão. Agora, se sair com o rapaz, tem que levar o empresário também, né? O empresário com essa mala dele. Crime é você dar 20% para o empresário. Isso é crime. Olha, momento emocionante. No seu programa, igual a este, só a transmissão da chegada do homem na lua. Mil cruzeiros. Mil cruzeiros. Pedro de Lara. Pedro de Lara. Para com essa mala. Pedro de Lara, para com essa mala. Ô, Pedro, Pedro, Pedro. Nós estamos incompatibilizados há muito tempo. Porém, a razão. Há muitas semanas. Ah, eu lhe devo uma explicação. Há isso. Eu lhe devo uma explicação. Há isso. Há isso. Há mais eu vou dar. Você é um homem inteligente e pegou no alto que eu queria. Eu vou dar. Eu vou lhe dar uma explicação. Pode ficar tranquilo. Você me deve uma explicação e eu quero lhe mostrar a mala. Há uma incompatibilidade. Não, eu não quero ver a mala. Eu não quero ver a mala. Eu quero saber se você viu o talento do rapaz. Ô, meu filho, você disse que esteve nos Estados Unidos, certo? Cinco anos. Você esteve em Boston? Esteve. Muito bem. Agora, por favor, falas em inglês? Fala. Então, responde uma pergunta. O Especangue... O Especangue... O que você falou? O Especangue... Mas que Pecangue? Especangue, eu perguntei. Para quem sabe falar em inglês, não precisa perguntar a mim. O Especangue é... Você foi lá do joelho? É a mesma coisa de francês. Pedro de lá. Eu disse, você fala inglês. Agora, eu quero falar aqui Especangue. Lá no México, que também fala inglês muito. E não são francês, Calafórnia. Ele... Calafórnia. Calafórnia. Ai, você é que fala! É. Eles falam Especangue, porque é como em Portugal. Se fala Manoel. Aqui fala Manoel. É uma questão de pronúncia. Pedro de Lara. Quanto vale o show do rapaz, Pedro de Lara? É a voz da sabedoria. Eu dou para você pela terceira que fez mil cruzeiros. Mil cruzeiros, Décio Pitinini. Quanto vale, Décio? Eu acho que é gastar muita vela com o mal defunto. Eu vou dar aí para o irmão do Ney Galvão, eu vou dar 800 cruzeiros. 800 cruzeiros. 800 cruzeiros. Você vai receber do nosso programa, você vai receber 6.400 cruzeiros. 6.400. 13.400 cruzeiros. Maestro, vamos cantar uma...